E eu vou deixar agora pra vocês um lance que ocorreu nos bastidores ali do Flamengo, após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 3x1. O Renato Portaluppi, ele tirou uma onda com o Gabigol. Na verdade, o Gabigol tentou tirar uma onda, né? Falando sobre o Renato mostrar o seu currículo. E após isso, o Renato deu uma resposta afiada pro Gabigol, que, cara, sinceramente, o Gabigol já tá se achando demais. Já está se achando demais, desrespeitando até o próprio treinador. Claro que foi tudo uma zoeira e tudo mais, mas a gente já tá vendo aí o repertório do jogador Gabigol e tudo o que ele tá fazendo aí contra clubes, discutindo com dirigentes, torcedores e tudo mais. Então vamos ver o que aconteceu e como é que foi essa história. O que aconteceu? Tchau, tchau